Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. É, meu povo, bora falar aqui de Nayara Azevedo, né? Olha, eu não sei como é que Graciele Lacerda realmente aguenta a Zé Botinha tem hora, né? Dá em cara, dá na cara, dá na cara, dá em cima das mulheres na cara, Dure dessa vez, nada mais do que Nayara Azevedo, né? Bora saber aqui do chifre de Graciele. Enfim, quem rouba o marido dos outros acaba também sendo corna. Essa é a lei do retorno e dê um bafão que vocês não podem entender. Bom, pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente. Poxa, cara, tava tão bom. Não tava falando de mim, cara, por que você vai falar justamente disso, cara? Seu close, o chico cagadouro, está indo no rumo. Eu, ui. Gente, vamos falar sério, aqui eu faço muito vídeo engraçado com o Deboche, também tem o canal Histórias com Cleola Loyola. Que também é mais vídeos engraçados com o Cleola Fofoqueira. Meu Deus do céu. Boca grande e os canais é o mal. Mas, aprenda uma coisa, sorria. O povo já vive tão mal-humorado. É, é um mal-humor terrível. E que tem hora que eu faço uns vídeos debochando, e também tem vídeos muito sérios, principalmente quando se relaciona à morte de pessoas, né? Aí a gente fala bastante sério. Mas sorria. Não fique aí nessa depressão, nessa angústia, nessa tristeza. Porque a vida já passa tão rápido pra gente usar o pouco que a gente vive ainda, só chorando e se lamentando. Eu, graças a Deus, mudei muito e mudei pra melhor. Vambora falar aí da foto de Nayara Zerrevedo, né? É, de biquíni também, gente, né? E ali não deixou de Zezé de Camargo, Zé Botinha, comentar na foto dela. Gente, me segue lá no Instagram, Cleola Eola, eu sou mãe, que eu espero que hoje a gente faça uma mega live daqui a pouco. Aí Nayara Zerrevedo, né? Que há muito tempo já pinta um clima estranho entre ela e Zezé de Camargo, de elogios. E quanto se relata desses famosos? Se fala desses famosos, ninguém pode confiar em ninguém, né? E ela que postou ali uma foto de biquíni com as pernas de fora e a bunda. E ele rapidamente foi lá comentar, eita como é enorme, né? E colocou o pontinho. O que será que é enorme, né? Será que ele tava olhando pra que dela que é enorme? Pelo amor de Deus, Graciela Lacerda. Na cara dura, né? Esse homem aí te chifrando. E os internautas caíram em cima. Olha só quem está aqui, Zezé de Camargo, né? Só tome cuidado para não quebrar o piu-piu pela terceira vez. Nayara Zervedo aí. E segundo informações, tava junto, depois separou e voltou. E ela não deixou de responder a Zé Botinha com muitos corações e dizendo Eu te amo. E logo mais atrás veio Graciela Lacerda, né? Que não gostou nem um pouco do elogio ali do seu amante, né? Com quem ela vive. Porque ela diz o seguinte, que ele que é mais ciumento, que quando ele sai, entendeu? Sozinha, ela não se importa muito. Mas se ela sair sozinha, o pau tora, né? Porque ele vai atrás dela aonde ela estiver. Que não deixa ela sair sozinha de jeito nenhum. Será por quê, né? Porque geralmente homens que traem, mulheres que traem, elas desconfiam do outro o tempo inteiro. Vocês já perceberam isso? Quando a pessoa tem um ciúme obcecado, quando a pessoa, ela é obcecada pelo outro, a pessoa diz assim, não, amor, não, isso é doença. Não, meu amor, isso é medo realmente de levar chifre. Isso é porque o cara realmente chifra. Não fica pensando assim que ele morre de amores por você, não. Porque às vezes você tá muito enganada. Eu conheço muitos casos de homens, tá? E de mulheres que traíam, pintavam e bordavam e se diziam que morria de ciúme do outro. Por quê? Porque tinha medo de levar um chifre também. E aí, meu bem, abalou as redes sociais. E o povo começou a criticar Graciele e dizer que ela não passa de uma corna. O que vocês acham, gente? Um homem que se diz assim, noivo, casado, amancebado, junto, não tem vergonha na cara sequer, de ficar sempre curtindo foto de mulheres peladas, né? Que nós temos aí que ele realmente deu em cima da Paula Fernandes. Que nunca que quis sequer muita amizade com Zezé de Camargo. Porque realmente, no passado, ele deu muito em cima dela. E ela disse que realmente não gosta de cavalo preso. Ela gosta de cavalo solto. Entendeu? Que homem dos outros, ela quer mais é distância. E isso fez com que Paula Fernandes se afastasse muito de Zezé de Camargo. Daí, Arazevedo, a gente já sabe como é que ela é, né? Às vezes leva tudo no deboche, meu amor. Mas que o clima esquentou e ficou estranho. E esquentou, sim. Ai, papai! Gente, se o Rony Clay vai na foto de alguém e coloca que trem grandão. Porque a mulher, ai, que coisa grande, ai, que coisa deliciosa. Ai, que delícia eu pegar. Meu amor, as canecas aqui de casa não vai sobrar nenhuma. E se o seu marido fizesse isso, qual seria a sua atitude? Tá? Do seu marido ir lá no Instagram de alguém, de uma amiga sua. E de repente ela postar uma foto de biquíni. Ai, ele coloca lá. Ô, trêsão grande. Ou então, ô, trêsão gostoso. Ô, delícia. Maravilha. Eu acho uma falta de respeito muito, mas muito grande mesmo. Mas, como dizem que eles fazem suruba, né? Vai saber ai se a suruba não está rolando no meio deles há muito tempo, né? Porque dizem ai que Graciela Nacerda, junto com o Zé Botinha, realmente já foram vistos em várias casas de swing. Rony Clay também sonhou um dia em ir no swing. É tudo eu tenho que envolver ele, né, galera? Você já foi pro swing? Já fez troca-troca de casais? Como é que foi, gente? Conta ai pra nós. Porque tem muita gente que tem suas fantasias sexuais, né? E essas pessoas realmente acabam fazendo. E diz que realmente eles vivem na surubada direto, né? Já foram vistos várias vezes ali em São Paulo, né? Em vários hotéis de luxo ou casas de massagem juntos. E depois com as pessoas que gostam disso, junto na piscina. Dá pra olhar a carne, Rony Clay? Obrigado. Porque aqui é o seguinte, meu amor. Eu vou pra rua, faço compras, entendeu? Estou vendendo pintos agora da rua também. Mas não são quebrados, são pintos inteiros, tá bom? Estou ali filmando o vulcão, a cratera. E também quando eu volto pra casa eu tenho que cozinhar. É, eu fico olhando assim a minha vida. E o povo ainda acha que é fácil, né? A vida de Cléo Loyola. E não é fácil. Curtidas, graças a Deus, eu tenho muito o meu Instagram. E são de pessoas boas. E se alguém vier curtir-me com falta de respeito, meu amor, o bagulho fica pesado. Galera, deixa o seu like, deixa o seu drive, deixa o seu like no dia de hoje, tá? Ótima segunda-feira pra vocês. O que você acha, ó? Tudo que a gente quer com você, Nayara Azevedo. É encontrar você pra gente fazer loucuras de amor. Vem pra Goiás, hein? Também acho você linda, maravilhosa. Mas aí ele foi o intermediário pra você chegar até aqui. Afinal de contas, o surubão sempre é bom. Cuidado, cuidado. Vocês vão tudo, hein? Todos vocês vão. Não vai ficar nenhum. Pode ter certeza disso. Interessante, toda vez... Gente, eu vou terminar o vídeo. Toda vez que eu tô falando aqui, gravando o vídeo, é um dos meus filigando. E agora, por sinal, é o de sempre. Wesley. Parece que ele quer voltar pra dentro de mim, porque não tem lógica. Gente, deixa aí o seu like, deixa o seu tripe, deixa o seu nike, deixa o seu dipe na noite de hoje. Pois é. Ele foi lá e disse, que trenzão, hein? Que mulherzão bonitona. É, Graciela, teu chifre tá rolando faz tempo esquentando no asfalto. E tu é que não tá sabendo, minha filha. Eu estou aqui... Que irmã...